Já se perguntaram qual é o nome verdadeiro das suas celebridades favoritas? Pois bem, preparem-se para ficar boquiabertos. Muitas estrelas optam por adotar nomes artísticos por diversos motivos, seja para se destacarem no meio artístico, evitar confusões com nomes similares, ou simplesmente porque seus nomes de batismo são muito comuns ou complexos demais. Hoje, vamos desvendar alguns desses mistérios e revelar os verdadeiros nomes por trás das grandes personalidades. Brad Pitt, William Bradley Pitt. Astro de Hollywood, cujo nome completo é considerado elegante, mas talvez um pouco formal demais para o mundo do cinema. Pablo Vittar, Fabulo Rodrigues da Silva. Diva brasileira, cujo nome de batismo é revelado, mostrando um contraste interessante com seu nome artístico. Nicolas Cage, Nicolas King Coppola. Ator sobrinho do lendário cineasta Francis Ford Coppola, que optou por mudar seu nome, talvez para evitar comparações indesejadas. Isa, Isabela Cristina Corrêa de Lima Lima, cantora cujo nome completo inclui um sobrenome dobrado, destacando uma peculiaridade familiar. Gigi Hadid, Jelena Nora Hadid, top model de sucesso, cujo nome verdadeiro é revelado, mostrando a persona por trás da fama. Se você está gostando do conteúdo, por favor, se inscreva no canal. E já deixe seu like. Bruno Mars, Peter Gene Hernández, cantor cujo nome de batismo não tem relação com seu nome artístico. Carol Conká, Caroline dos Santos Oliveira. Ex-BBB e cantora, cujo nome artístico não inclui seu sobrenome real. Rihanna, Robin Rihanna Fenty, cantora e empresária que escolheu seu nome do meio como nome artístico e inspirou sua grife de luxo. Mila Kunis, Milena Markovna Kunis, atriz que mudou da Ucrânia para os Estados Unidos quando era muito pequena. Lexa, Léa Cristina Lex Araújo, cantora que conseguiu incluir seu apelido de infância no registro de nascimento. Jennifer Aniston, Jennifer Joanna Aniston, atriz de Friends, cujo nome completo é revelado, mostrando suas raízes gregas. M. Seguimê, Guilherme Aparecido Dantas, cantor cujo nome verdadeiro é compartilhado, mostrando suas origens. Jamie Foxx, Eric Marlon Bishop, ator vencedor do Oscar, cujo nome verdadeiro é revelado. Bruna Marquezine, Bruna Reis Maia, atriz da Globo, cujo nome verdadeiro é compartilhado. Natalie Portman, Natalie Herschlag, atriz nascida em Israel, cujo nome verdadeiro é revelado. Anitta, Larissa de Macedo Machado, cantora de sucesso, cujo nome comum é compartilhado. Meghan Markle, Rachel Meghan Markle, duquesa de Sussex, cujo nome de batismo é revelado. Príncipe Harry, Henry Charles Albert David, membro da realeza britânica, cujo nome verdadeiro é compartilhado. Susana Vieira, Sônia Maria Vieira Gonçalves, atriz cujo nome artístico foi inspirado em sua irmã. Henri Castelli, Henri Lincoln Fernandes Nascimento, ator cujo nome respeitável é compartilhado. Miley Cyrus, Destiny Hope Cyrus, cantora e atriz cujo apelido de infância Smiley evoluiu para seu nome artístico. Gal Costa, Maria da Graça Costa Pena Burgos, cantora baiana, cujo nome verdadeiro é compartilhado. Ashton Kutcher, Christopher Ashton Kutcher, ator e marido de Mila Kunis, cujo nome verdadeiro é compartilhado. Renata Sorra, Renata Leonardo Pereira Sochachevski, atriz cujo nome verdadeiro é revelado. Katy Perry, Catherine Elizabeth Hudson, cantora cujo nome verdadeiro é compartilhado, destacando a mudança para evitar confusão com a atriz Kate Hudson. Kay Alves, Kayla Alves Ramalho, jogadora de vôlei e ex-BBB, cujo nome completo é revelado. Vin Diesel, Mark Sinclair, ator protagonista de Velozes e Furiosos, cujo nome verdadeiro é compartilhado. Chai Suede, Hubert Chai Domingues da Rocha Filho, ator cujo nome inusitado é revelado. Cara de sapato, Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Jr., ex-BBB e lutador de MMA, cujo apelido e história por trás são compartilhados. Se você gostou do conteúdo, por favor se inscreva no canal e já deixe seu like.